Eu não estou bem nisso também, Bill. Bom dia. Como está a água? O que esse cara está falando? Lembra daquela história que contei sobre como está a água? Alguém? Acho que temos um grupo diferente de pessoas em cada reunião. Que bom estar com você. Sou o Dom Fairley. Sou o pastor aqui sobre o ministério do Bill e do Chris. E tenho a chance de ministrar hoje. Mas parece que tenho que fazer uma revisão. Vamos entrar nisso. Vamos orar por mim, porque preciso. E eu vou orar por você. Quero que você ore por mim. Jesus dê graça ao Dan. Dê-lhe graça. Jesus dê-nos graça para sermos transformados ao ouvir a palavra. No nome de Jesus. Amém. Bem, a pergunta como está a água é do sermão que preguei sobre graça algumas semanas atrás. Sembra da carinha e do raio. Foi a ideia de que a graça tem essa dupla essência. E você tem que ter as duas partes dela. A carinha era para o quê? Amor e merecido. Bom, bom. Se você estiver assistindo online, não olhe. Isso é doloroso. Dan, eu não estava aqui. Mas é o seu amor e merecido. Desenhei um sorriso. Essa foi a ilustração que eu fiz para lembrar que Deus me ama e não fiz nada para merecer o seu amor. Agora, muitos de nós pensamos que fomos salvos pela graça, mas continuamos salvos pelas obras. Não, nós vivemos na graça. Nós percebemos que vivemos na graça por toda a nossa existência com Deus. E falei um pouco como eu amo crescer na fé, é essencial, mas na verdade somos salvos pela graça. A fé é um instrumento. É quase como que eu confio que Deus está dizendo sobre a sua graça. E que na cruz, a sua morte e a ressurreição podem mudar, me mudar nessa vida e na próxima. E que Ele pode me tirar do reino das trevas e me trazer para o reino da luz. A graça é fundamental para a experiência cristã. Há muitos cristãos que ainda estão tentando viver para ter o amor de Deus, em vez de perceber que Deus os ama e que as suas obras fluem desse lugar e de serem totalmente amados. Mas lembre-se, o amor e o merecido é uma parte. A segunda parte da graça é o seu poder para me transformar em todas as situações. E esse era o raio. Deus é único. Nós podemos encorajar um ao outro. Você consegue. Você é incrível. Mas Deus pode entrar e mexer com você e lhe dar uma capacidade que não tinha antes. É como se Ele pudesse fazer coisas poderosas em nosso interior, em nossos pensamentos. Podemos ministrar, sabe, à noite, nos sonhos. Deus pode trazer verdade em nossas vidas que os seres humanos não podem fazer um pelos outros. Então, a graça tem duas partes. São dois lados da mesma moeda. Se você pensa que está vivendo na graça, mas não está acessando o poder de Deus para ser transformado, eu tenho que te dizer, você não está vivendo na graça. Vou dizer de novo, porque alguns vão ficar chateados. Se você diz, vivo na graça, mas não está acessando o poder de Deus para ser transformado, mesmo quando pecamos, mesmo quando falhamos, vamos aí e perdoa os nossos pecados assim como eu perdoa outros. Haja uma transação acontecendo. Sabe, estar na graça é dizer, eu respondo ao seu poder transformador. Mas alguns de nós vivem do outro lado, onde pensamos, eu não mudei, então Deus está bravo comigo. Eu não mudei rápido o suficiente. Fiz a mesma coisa de novo, e Ele está com raiva de mim. Temos outra frase para a graça. Você deveria memorizar isso. Vai mudar a sua vida. Ele te ama exatamente como você é. Ele te ama demais para te deixar assim. Sabe, é um momento lindo. O Chris Cruz, ele diz, Dan, eu sei que é verdade, mas eu sinto que Deus está zangado comigo no meio tempo. Ele está frustrado. Muda rápido. Fique melhor. Sere mais inteligente. Faça melhor. E ele diz, Chris, ele não está. Essa é a beleza da graça. A beleza da graça, que é esse poder em merecer. E esse poder de ser transformado. Sabe, se você tentar se mudar, você vai enlouquecer todos ao seu redor. Sabe, Ele me ama e eu não fiz nada para merecer. Sabe, Ele não vai me deixar assim. Esse não é o fim da história. Não vou ficar preso à raiva, à luxúria, ao vício, à ganância. Mas Ele está me transformando. Meu ponto era que essa, na verdade, é a base da vida cristã. Não saber disso é uma vida cristã muito difícil de se viver. Se você estiver tentando agradar a Deus e isso deixará louco, mas se você perceber, não, é amor imerecido, não posso conquistá-lo. Não posso merecer. Isso fica para outra hora, porque a minha mensagem, na verdade, é sobre oração, e vamos ter um tempo de oração. Mas quero dizer que nossa vida de oração deve ser baseada na graça. E que quando pedimos coisas ao Senhor, sabemos que Ele nos ama, que não merecemos o Seu amor, e que Ele tem poder para nos transformar em cada situação, que o início da oração do Senhor, o Pai nosso que está no céu seja o Seu nome, é, na verdade, uma declaração de identidade, do vínculo que temos com Deus. Eu sei que você é meu Pai, que está no céu, você é meu Pai, é Todo-Poderoso, e me ama como Pai, e você está pronto para responder e ouvir o choro do meu coração. Eu quero falar com você sobre o ensino de Jesus sobre a oração. Mas tem que estar firmado sobre o fundamento da graça. Como está a água? Não sei o que eu falei nessa parte. Como está a água? Ouça, essa é uma piada sem graça, o que faz engraçada para mim, porque é o meu senso de humor, é assim que eu funciono. Quanto mais estranho... Adorei! Só vamos estar num momento estranho juntos aqui, tudo bem. É uma história de ensino, então tem que imaginar, certo? Um peixe velho está nadando. Não é tão engraçado quanto essa risada que você deu, mas muito bem, obrigado. Um peixe velho nadando e dois peixes jovens nadando na outra direção. Então, o peixe mais velho diz ao peixe jovem, Como está a água, rapazes? E continua nadando. E o peixe jovem olha para o outro peixe jovem e diz, Água? O que é água? Ok, esse é o momento estranho que eu estava esperando. Então, não é uma piada engraçada, mas é significativa. O que o peixe velho sabe que os peixes jovens não sabem? Água, o que é a atmosfera deles. Eles vivem em um ecossistema, eles morreriam sem ele, eles morreriam sem ele, e nós morreríamos sem a graça. Isso não é algo que recebemos ocasionalmente quando pecamos, nós vivemos nela, nós respiramos ela. Se tivesse um jeito de desligar o oxigênio aqui, eu não poderia fazer isso para te ensinar uma lição. Estou brincando, te amo. Mas de repente, se você dissesse, Ah, 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 entendi a graça, Daniel. Liga o oxigênio, liga o ar. Você precisa de graça como precisa de ar. Eu não tenho certeza que vai entender isso até que eu possa respirar. É tão perto assim que a graça está de você, e não é algo distante que você, sabe, quando você faz alguma coisa errada e você, não, é a atmosfera em que existimos. Seu amor, seu poder para nos transformar em todas as situações. Lembre-se, estamos em sua missão com ele para curar e transformar o mundo. Ele não está na sua missão, ele não está na minha missão, nós estamos numa missão com ele. Graça. Tem como desligar o ar? Não, não, você entendeu. Como está a água? Você diz, Ah, 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 a graça está em todo lugar. Nosso tempo de oração, quando oramos, novamente, é interessante, algumas grandes testemunhas, como as pessoas percebem quão a graça é prevalecente, quão profunda ela é. Sabe, eu falei disso, mas tem um verso em Romanos que diz que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Romanos 5, 20. Nós pensamos que onde o pecado abunda, Deus se apavora e vai embora. Mas onde o pecado abunda, Deus está, na verdade, dando mais graça, amor e merecido poder para transformar. A graça é muito mais endêmica e viral do que imaginamos. Onde eu estava indo? Romanos. Vamos falar mais sobre isso, a natureza da graça, mas eu quero conectar isso com a vida de oração e essa ideia de que estamos estabelecidos em Deus e que desse lugar é onde nós fazemos nossa proclamação, é onde fazemos conhecer as nossas necessidades, é desse lugar de graça. Dito isso, algumas pessoas dizem, sim, irmão, tem que ter cuidado para não cair no esforço próprio. A maioria de nós não corre o risco de cair no esforço próprio. Esforçar é quando você está tentando ganhar o amor que você não pode ganhar. Vou dizer de novo. Uma mentalidade de esforço próprio é quando você tenta ganhar o amor de Deus que você não pode ganhar. Se conseguir superar isso, poderá perceber que mesmo com essa realidade da graça, Jesus nos trouxe a comportamentos que Ele espera que abracemos. Ele é o nosso mestre, o nosso professor, e Ele vai ensinar sobre como a persistência é essencial na vida de oração. E se você não for cuidadoso, vai pensar que é esforço próprio. Não, não sou eu, é Jesus. É Jesus. Agora, às vezes, de vez em quando, Jesus estava ensinando sobre, antes da sua morte, Ele estava ensinando a velha aliança. Você vai enlouquecer e todos os outros. Porque, basicamente, você está pegando todos os ensinamentos de Jesus e tornando discutíveis. Vai acabar com o evangelho de Paulo, de Pedro, e não do nosso Salvador, Jesus Cristo, que é o iniciador da comunidade da nova aliança. Ele é o mestre. Paulo era um seguidor. Ele ouviu e aprendeu com Jesus e ensinou. Quando Jesus fala sobre ser persistente na oração, precisamos prestar atenção e ouvir. Vou fazer uma visão geral da oração. Cada uma dessas poderia ser uma mensagem muito mais longa, mas só quero passar pela Bíblia. Não vamos tocar em todas elas, onde Jesus diz para orar pelos nossos inimigos e outras coisas. Vamos ver algumas das principais. Em Mateus, capítulo 6, versículo 5, Ele fala sobre como não deve orar em público por status. para receber a sua recompensa das pessoas te olhando. Você tem uma ótima vida de oração. Ele não está dizendo que a gente nunca pode orar em público, porque vamos orar em público e fazemos isso o tempo todo. Sabe, é que se você só ora de oração e nunca em casa, você está errado. Se você ora para a sua namorada pensar, uau, ele é espiritual, você está errado. Se você está orando por status, está fazendo errado. Mas nesse ponto ele diz, ei, tenha certeza que tem uma vida de oração em particular, e aquele que vê o que os outros não vê, ele vai te recompensar no mundo invisível também. Ele ensina isso. Ele vai continuar em Mateus 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam como eles. Então, eu tenho essa ideia de que podemos entrar de acordo com Jesus, onde pensamos, depois de tantas palavras, de repente conseguimos a resposta. E ele diz, não, não é isso que estamos fazendo. Não estou contando mil e um, mil e dois. Não é assim que a nossa vida de oração. Não deve ser construída em torno disso. Ele nos diz sobre o que é construída. Ele entra na oração modelo. Não seja igual a eles, porque seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não é sobre o número de palavras. Meu esforço, meu dever é sobre a conexão que tenho com o pai. E perceber que sou amado e ele está tão intimamente ligado a mim que ele sabe o que está em minha mente antes de eu falar com ele. sobre isso, que há um nível de intimidade em nossa conexão com o Senhor. Não quanto trabalho tenho que fazer para conseguir que sua mão se mova. Este lugar de intimidade é como meus próprios filhos. Eu sei o que eles querem antes que eles me peçam. Eu estou prestando atenção. Eu sei o que eles estão pensando. Quais são os seus pedidos? Porque me importo com eles e estou prestando atenção a eles. Às vezes me surpreendem, mas muitas vezes eu sei. Nossa vida de oração deve ser construída sobre essa ideia de que você me conhece. Eu peço desse lugar que você me conhece. Gosta de mim. Sou seu filho amado. Ele prossegue. Algumas das pessoas acidentalmente dizem, Seu pai sabe o que você precisa, hein? Então eles fazem essa relação. Então você não precisa pedir. Você está pensando errado. Ele prossegue para uma oração modelo, tipo, Eu quero que você peça, já que você sabe que eu sou intimamente conectado com você e eu sou seu pai celestial. Peça-me para o pão de cada dia. Peça-me pelo poder para perdoar os outros. Sabe, é desse lugar de intimidade e conexão que fazemos nossos pedidos a ele. Ele passa a ensinar sobre a oração. E ouça, vamos ver duas parábolas. As parábolas são tão incríveis. Os dois ensinamentos, as duas parábolas que vou te mostrar, Não mostram Deus como a melhor pessoa. Ok, você não acredita em mim? Você vai estar prestes a acreditar? É tão interessante para mim que Deus, Filho, Jesus, que é Deus, parte da divindade, Ele conta histórias sobre o Pai que não mostra Deus como a melhor pessoa. E Ele está fazendo isso de propósito. Por quê? Porque Ele é um mestre, um professor. Ele está tentando capturar nossa atenção. Oh, isso é engraçado. Oh, isso é interessante. E quando Ele explica quando devemos orar? Ouça, essa sessão sobre a oração está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Então, vemos a versão de Lucas da oração modelo que é bem semelhante. No verso 5, Ele diz, Então, Ele diz, Suponho que um de vocês tem um amigo. Ora, olha de história. Liga o seu imaginador. Não, não, você. Liga o seu imaginador. O seu imaginador. Ele está prestes a lhe dar um drama no qual você deveria entrar. Uma imagem de palavras que supostamente vai mexer com você mais do que ficasse desse mundo ideal. Sabe, vê a história que Jesus está dizendo. Note como Ele fala de Deus. Tipo, hum, hum. Aqui vamos nós. Jesus é Deus, mas Ele está falando do Pai. Suponho que um de vocês tem um amigo. Ok, Jesus. Você consegue ter um amigo no seu imaginador? Ok? É um amigo. É um homem ou uma mulher? Se não é um homem ou uma mulher, você ainda não tem um amigo ainda. Imagina um amigo. Então, Ele diz, Suponha que vocês têm um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu que veio de viagem e não tenho nada para te oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. Esse é Deus. Esse é Deus na história. Olha, como Ele diz, Ele coloca Deus de forma interessante aqui. Não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Nós oramos, preciso de pão para o meu amigo. Não me incomode. A porta estava ali e já está trancada. E a propósito, eles estão no mesmo quarto. A maioria deles viviam em uma casa de um cômodo só e estão dormindo lado a lado com seus filhos, cobrindo um ao outro. Sabe, cuidar das crianças é uma coisa grande nessa história. Mas você fica tipo, tem um cara que diz, meu amigo precisa. E Jesus diz, e Deus é o cara que está na cama. E grita para você, não me incomode. É incrível. É incrível. Queremos que a Bíblia seja tão pura, clara e organizada. Oh, não é? Esse relacionamento vibrante. E Ele diz, ei, a porta está trancada e estou com as crianças. Essa é outra ilustração. Tome cuidado, as parábolas não são alegorias onde cada coisa tem um significado. Algumas têm, como a parábola da semente do semeador, mais alegórica. A parábola do filho pródigo, talvez um pouco mais alegórica. Só que não estamos dizendo, oh, as alfarrobas são isso, os porcos são aquilo. Às vezes os detalhes estão lá para dar seriedade e peso emocional à história. Deus não tem filhos para que Ele não possa te estrancar. Sabe, isso é cor para a história. Se você estivesse ouvindo Jesus dizer, oh, isso é legal. Então, se coloca na verdade, tipo, sabe, Ele diz, não me incomode. Qual que seria a minha resposta se eu ouvisse isso? Sabe, seria interessante que a próxima frase é, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Será que Ele está dizendo que Ele não pode ou Ele está dizendo que Ele não vai? Ele podia, poderia destrancar e perturbar os filhos, sem problema. Mas Ele diz, eu não posso. É interessante que não posso. A palavra posso aí, no blueletterbible.org, vai ver que por trás dessa palavra, em português, é na verdade a palavra dunamis. É como se o Senhor dissesse, eu não tenho poder para lhe dar três pães. É claro que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas esse momento interessante que Ele está dizendo, não posso, é aquela palavra dunamis, eu não tenho a capacidade. Uau, Jesus, essa é uma história difícil. Interessante falar assim do Pai. Então, Ele continua e destrincha. Agora Ele vai estabelecer esse dissidente da história. Então, Ele meio que fala dos dissidentes, para nos ensinar algo. Eu lhes digo, embora Ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, Ele se levantará e lhe dará o que precisar. Incrível, certo? Tão contraintuitivo para nós que sabemos que Jesus é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Eu já não vou chamar servos, te chamo amigo. Mas nessa história, em particular, Ele diz, olha, não estou falando aqui de amizade aqui, estou falando, sabe, de ser ousado. Estou te ensinando persistência. Estou te ensinando a bater na porta até que tenha o que você precisa para o seu amigo. Sabe, estou te ensinando a continuar a orar sem cessar, esperar boas coisas da minha mão, e não deixe que demora, não deixe a frustração, não deixe que você veja como obstáculos sejam obstáculos para você. A sua ousadia moverá a minha mão. Ouça, eu sou o cara da graça, eu amo a graça. E fico tipo, olha, isso parece esforço próprio. Você vai ter que lidar com Jesus, então. Mas Ele nos ensinou a ser persistente em nossa vida de oração. E então Ele continua. E outra parábola que é muito parecida com a primeira, vamos ver o resto dessa bem rápido. Alguns ensinamentos básicos. Depois de ensinar isso, Ele diz, Peçam e lhes será dado. Se você não pedir, talvez não lhes seja dado. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Se não está buscando, não sei se vai encontrar. Batam e a porta lhes será aberta. E volta a bater, certo? Bato, eu preciso do pão. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, essa linda parábola. Qual de vocês, os filhos lhe deram peixe, lhe darão a cobra? O que é uma ótima imagem, se você está com o seu imaginador ligado. Ou melhor ainda, ou se pedir para um ovo, lhe darão um escorpião? Consegue imaginar isso? Pai, posso ter um ovo? E pum, dá um escorpião. Jesus, uau. Que imagem vívida é essa? Tipo, isso não é engraçado, pai? E Ele continua e diz, Se você, apesar de serem maus, Obrigado, Senhor, por isso. Ainda vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mais uma vez, Ele está ensinando, Confie na bondade de Deus. Se vocês sabem dar boas coisas, certamente, eu sei dar boas coisas. Então, vamos para a próxima parábola, ainda mais louca do que a última. Espero que a loucura da última parábola ainda esteja na sua cabeça, no seu coração. Essa é uma palavra poderosa, estranha. E agora nós vamos ver a próxima, mais estranha. Lucas, capítulo 18. Não havia TV, filmes, ninguém tinha livros. Um contador de histórias. Oh, aqui vamos nós. Lucas 18. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Amo quando o Espírito Santo, através do escritor do Evangelho, diz, a propósito, não entenda a mensagem errada. A mensagem que eu quero que você entenda dessa parábola é, porque a parábola vai ser estranha. Então, Ele resume. Ouça, quero que você ore sempre e nunca desista. E Ele disse, em uma certa cidade havia um juiz que não temia nem a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a Ele, faça-me justiça contra o meu adversário. A maioria dos processos judiciais daquela época, o Estado não te levava ao tribunal, era outra pessoa. Então, você tinha um adversário no tribunal. Era como se você fosse contra o governo. Por algum tempo, Ele se recusou. Mas, finalmente, Ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. A palavra aí de novo. vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha me importunar. Isso é, Jesus falando sobre o Pai Celestial. E o Senhor continuou. Ouça. Veja o que o juiz injusto falou. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? São perguntas retóricas. Qual é a resposta? Não. Ele não continuará fazendo-os esperar. Ele não lhes legará a justiça. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É muito interessante. Aqui, Jesus compara a fé com o quê? Oração persistente. Oração persistente. E Ele está ensinando graça e você fica tipo, oh, isso é esforço próprio. Não, 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 não. Ele nos ama como somos e Ele nos dá o poder para mover em oração persistente. Vou te dizer de novo, porque isso não é da nossa vontade própria. Você não está sozinho com a sua vontade própria. Se você viver só da sua vontade própria, você não vai prosperar no reino. Você desesperadamente precisa da graça e do poder dEle para amar a sua esposa, seus inimigos e não ficar na luxúria, ganância e raiva como o resto da sociedade. Somos absolutamente dependentes de algo que não possuímos. e nós mesmos. E Ele nos dá isso, que é a nossa atmosfera, que é a sua graça para nos transformar. Sabe, eu sou um homem tão bom, tão disciplinado para orar com persistência. Eu tenho que acessar a graça para viver isso. E qualquer tipo de tentativa de usar vergonha, manipulação para me comover, é secundário, diria terrivelmente destrutivo, mas acessar a graça para me levar à oração, isso é totalmente diferente. É totalmente diferente acessar o seu amor imerecido e o seu poder de me transformar. Temos esses ensinamentos de Jesus sobre a oração, e então temos essas, sabe, essas palavras um pouco confusas, parece que não acontece na nossa experiência como gostaríamos. Mateus 21, versículos 21 e 22, Ele diz, Tenha fé, não duvide, se disser ao monte, lança ao mar, e Ele disserá, acredite em mim. Marcos 11, é um paralelo a essa passagem, onde, e então Jesus, em João, Ele diz, como o Senhor, Ele diz que Ele quer dar respostas às orações dos santos. Em João capítulo 14, nos versículos, 11 a 14, em algum lugar ali, João 14, essa é a noite que Jesus foi traído, Ele está meio que treinando seus discípulos, dando a eles todas as coisas boas antes da sua morte, a ressurreição. Então, capítulo 14, começando no verso 11, Ele diz, Creiam, creiam em mim, e quando eu digo que estou no Pai, e o Pai está em mim, é um apelo a crer, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e o que eu farei é que vocês me pedirem meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e vocês me pedirão em meu nome, e eu farei. João 15, de 7, também, se permaneceram em minhas palavras, e minhas palavras permaneceram em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será dito. João 16, 23, estou te conduzindo os pontos principais sobre o que Jesus ensinou sobre a oração. João 16, 23, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Isso é interessante. Eu lhes digo, meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Esse é um momento interessante, onde um homem cuja mãe eles conheciam está agora ensinando a orar em seu nome. E aí que aqueles bons judeus monoteísticos ficam tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus, você é um ser diferente do resto de nós, porque agora estamos orando a Jesus e em nome de Jesus. O que você não faria se ele fosse simplesmente um profeta, um bom professor, ele é elevado. a expectativa que temos, a fé que temos por quem ele é. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a sua alegria seja completa. Isso é uma visão geral da graça que precisamos para orar persistentemente por coisas importantes. E o que quero te chamar a fazer, pegue esse tópico geral e indo para algo específico e concreto, é nos convidar como congregação a nos movermos em oração persistente pelo Bill e a Benny. Quero que não demos descanso ao céu até que a Benny seja completamente curada, totalmente curada, totalmente curada. Dê a Benny o pão da cura. você não vai cansar ao Senhor, é uma história, ele está falando sobre o juiz injusto, mas mesmo o juiz injusto fosse movido por ousadia e persistência. E Deus diz, quanto mais eu serei movido por ousadia e persistência. E estar com o Bill, ele é um cara privado, você é um cara privado, eu não sabia que ele está aqui, mas ele está. Estou sempre tentando pegar minhas dicas do Bill, você sabe, ele é humilde e meio quieto sobre a situação que eles estão enfrentando, mas é uma situação séria. A saúde da Benny é uma situação séria e quando recebeu uma mensagem, muito obrigado pela mensagem que me enviou, noite passada foi difícil, ela não dormiu bem, não estava respirando bem. Ouça, isso é injusto que a nossa matriarca, a Benny, esteja sendo roubada do seu sono e tenha dificuldade de respirar. Isso não é como deveria ser. E assim como a equipe de liderança tivemos a chance de orar por eles, passei tempo com líderes aqui incríveis e é lindo que estamos falando com o Senhor sobre essa vitória que queremos, mas quero convidá-los como congregação aqui e em todo o mundo também para dizer, ei, não é a hora da preocupação, não, é a hora de oração persistente. Pode não perceber que ela está tentando ter problemas para dormir e respirar, isso tem que parar. Acho que a graça é poder dormir. se você não dorme bem, o inimigo está te roubando algo. Não é sua culpa, tipo, a graça é poder dormir, poder dormir bem. Lindo, lindo. Vamos começar a orar e então nossos líderes, diáconos, membros do conselho, quero que você, em seu espírito, e eu vou orar em oração também. Vamos ter um tempo falando sobre isso. Bill nos ensinou anos atrás algo tão profundo. quando ele está falando sobre a pregação, ele diz, eu vou ao Senhor pobre e necessitado, mas então venho para as pessoas rico, como o homem rico que esteve com Deus. E eu acho tão lindo, mas nessa situação, acho que ele está indo para o Senhor pobre e necessitado, e quando ele vem até nós, rico, pensamos, ah, ele está bem, ah, eles devem estar bem, e meu irmão está cansado. Ele precisa que sua congregação, sua igreja, pessoas ao redor do mundo, ao redor do mundo, estejam semeando em suas vidas da maneira que eles semearam na nossa. Não estamos orando como se não estivéssemos tomados por ansiedade, não estamos orando por medo, não estou dizendo soe o alarme, é hora do medo, não, não, é hora da fé. É acessar a graça para persistir em oração, pegar a palavra dele e falar, não vou te dar descanso até que ela tenha a cura. Vou ouvir de mim de noite e de dia, continuamente, e sabe, nos próximos dois dias, se estiver na nossa lista de e-mail, se estivermos, sabe, vão te mandar um e-mail, mesmo que você não tenha muita oração, sabe, eu sei que você está orando, peça ao Senhor, mas vamos nos coordenar de alguma forma, sabe, se você disser, não, eu não vou me comprometer, mas vou orar, tudo bem, vamos te mandar um e-mail, teremos, sabe, lugares como de 15 minutos, você pode dizer, oh, pode contar comigo que segunda-feira, nesse horário, eu estou batendo na porta do céu por isso, então poderão ver o encorajamento, eles verão o encorajamento que todos, de a mesma mente e coração, num movimento global de oração acontecendo, já vimos isso, essa vitória antes, quando o filho de Joel e da Jane Taylor estavam numa situação difícil, a igreja global, essa igreja, começaram a se reunir, e clamar por uma vitória, e a invidicação, e foi lindo, e portanto precisamos ter o mesmo tipo de romper para nossos amados, nossa mãe e pai na fé, vamos lutar por eles, Jason Vallotton estava falando sobre o Bill, que basicamente o conhece por toda a sua vida, certo? O Bill provavelmente tem uma espada na sua mão, ele tem um foco, vou impor a vitória de a cura para minha esposa, não me importo com mais nada, vou servi-la nisso, e se você e eu amo esse foco Bill, porque você e eu seriam tipo, ouça, você vai orar por mim todo domingo, e quando eu te ver eu vou te falar, ou se eu tenho orado para minha esposa, provavelmente eu seria assim, esse não é o jeito dele, mas precisa ser o nosso jeito, você sabe o que eu estou dizendo, ele não é esse tipo de pessoa que faz as exigências, ele e a Benny precisam dessa vitória, eles não estão sozinhos, o Gabe e a Leah, a Leah tem cuidado fielmente da Benny também, Eric e Candice, nossos amados do outro lado da América plantando a igreja, e ainda assim eles sabem que a mãe e o pai estão passando por isso, eles precisam da graça, Brian e a Jenny, o Movimento Mundial de Adoração carregando o peso do Battle Music e outras coisas, e ainda assim sabem que a mãe está em uma batalha e precisa melhorar, nossas orações novamente pelo Bill e pela Benny, mas claro, por toda a família também, porque eles sejam infundidos com poder, ouça, nós não temos o poder para dar, podemos tentar ajudar, mas Deus pode curar completamente e totalmente, e nesse ponto da jornada da Benny, ela está tendo o melhor da medicina e do milagre juntos, em conjunto, para vê-la bem, alguns medicamentos são duros ao sistema dela, pode estar levando a isso, mas quando, tanta graça, graça da nossa vida em orar, sabe, essa é a melhor medicina, a medicina é uma graça, e então, sabe, o evangelho elimina o pecado, a doença, o sofrimento, ele cria paz onde há guerra, ele cria justiça onde há injustiça, ele cria esperança onde há desesperança, ele cria saúde e vitalidade onde está a doença, então, para ser um seguidor de Jesus, lembre-se, ele pronuncia o ano da graça do Senhor, vista aos cegos, os coxos vão andar, os cativos serão libertados, e isso é o que nós vamos buscar, vamos em frente, vamos passar dez minutos do nosso tempo juntos, alguns de vocês nunca oraram tanto assim por nada, talvez seja novo e nunca teve uma vida de oração, é hora de ter uma, não por autodisciplina, mas por graça, diga ao Senhor, não tenha graça por orar por cinco minutos, peça por essa graça, por orar por algo com foco, ele quer te dar, a escritura diz, ele está operando em nós para fazer de acordo com a sua vontade, sabe, se você deseja ser incluído nessa lista de oração pela BN e receber atualizações por e-mail, enviem-nos um e-mail translations arroba battle.com com seu nome, o e-mail e o país de origem, somos gratos pelo seu apoio, nossa família da igreja. e-mail e-mail